Com a proibição das sacolas plásticas em alguns estados, como São Paulo e Espírito Santo, as sacolas ecológicas estão ganhando espaço na vida dos brasileiros. Aqui em Teixeira de Freitas, aos poucos, as pessoas estão se conscientizando e aderindo o uso da sacola. Coloridas, estampadas e discretas, as sacolas ecológicas estão por aí. Nos supermercados, as de plástico que poluem o meio ambiente ainda são maioria. Temos que ajudar o nosso planeta, porque cada dia que passa, a gente está vendo as enchentes que estão destruindo. Nós, inclusive, moramos em uma terra abençoada, porque eu acho que Teixeira é abençoada, porque ainda não foi atingida. Mas, quantas pessoas estão sofrendo aqui, não só pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro, com as enchentes, com essas... Quer dizer, o tempo está totalmente transformado. Mas, em alguns estados, elas já foram até proibidas. O que tem acontecido é que os estabelecimentos comerciais estão vendendo sacolas retornáveis, que são uma boa alternativa para a preservação do meio ambiente. Olha, eu mesma vou ser sincero a você que não, mas a minha mãe sim, ela usa. Ela usa sacola retornável, porque as sacolas vão ajudar a diminuir o uso do plástico. Eu acho certo, eu acho viável o que estão fazendo aí. Eu mesmo não faço questão de usar aquela sacola, não. Prefiro trazer de casa, igual o pessoal está fazendo, ou então usar de papel ou de pano. O que eu uso quando eu vou para a feira livre. Já no mercado, por não estar ainda funcionando direito, a gente tem a facilidade da sacola e eu ainda não estou utilizando. Mas, sou favorável. Seu Antônio não usa sacolas ecológicas. Ele prefere usar sua cesta quando vai às compras. E olha que sua cesta já tem 20 anos. Com as sacolas ou cestas, para ele a preservação do meio ambiente está em primeiro lugar. Qual a dica que o senhor dá para as pessoas que ainda estão usando a sacola plástica? Ele precisa ter uma responsabilidade social muito grande. A sacola plástica, a gente tem que usar de uma forma mais racional. Existem produtos que realmente você precisa de uma sacola plástica. Mas, essa cesta aqui, além de facilitar o transporte, evita, ela é muito forte, muito resistente, evita rasgar, cair pela rua. Na feira livre, é muito importante porque você também tem uma questão social. As pessoas que estão lá vendendo os produtos, vão gerar uma economia de material para eles e para o meio ambiente também. Em Teixeira de Freitas, as sacolas ainda não estão sendo usadas como deveriam. Mas, segundo Sandra, que é dona de uma confecção de bolsas, é questão de tempo para as pessoas começarem a usar. Por enquanto, a gente só está fabricando para fora, para a região ainda não. Geralmente, as pessoas deixam para quando for obrigadas mesmo. Enquanto não tiver a lei aqui ainda, ninguém está comprando, fazendo pedido. Estão usando ainda sacolinhas plásticas. O que você acha dessas sacolas? Eu acho a ideia ótima para o meio ambiente. E outra coisa também vai ser bem econômica, porque é uma sacola que a pessoa depois pode ter outras utilidades.